E aí pessoal, olha, olha se eu vim gravar pra vocês, olha como é que tá isso aqui hoje O mar tá extremamente calmo, tá tudo uma piscina, ó, tudo gente Tá liso, tá coladão, igual diz alguns marinheiros também Tá bem calmo, e essa daqui é uma região de costeira Porque eu tava indo pra Praia do Bonete, tava passando ali por cima E aí eu consegui ver o mar desse jeito, porque o sol bateu foi agora, tava nubladão, né Aí eu desci lá pelas pedras, já sei onde desce ali, aí você encontra esse cantinho aqui Difícil explicar onde é, meu, tem que encontrar na sorte, ó Tem uma pedra enorme ali, ó, o pessoal tá em cima, provavelmente desceu por um outro caminho ali A paisagem ali de cima é completamente linda, né Olha, agora o sol parou, mas olha como é que tá E eu me arrependi de não pegar máscara, gente Porque essa região aqui é muito boa Pra ver vida marinha aqui, sabe Tartaruga, você vai encontrar Sempre Tá, tá lindo, ó Quando o sol bate, então Muda completamente E eu vim da Lagoinha, lá atrás, né, tem a trilha aqui Aí vem ainda lá por trás, faz isso aqui, vem andando Tem ainda duas praias ali, tem a Praia do Oeste, Praia do Pérez E aqui é uma região de costeira que lá atrás tá a Praia do Bonetim Quer fazer um rolê desse, gente, com guia? Chama nesse número aqui E aí organiza um dia Você quer vir com família, com guia, às vezes compensa Vem tranquilão, organiza às vezes a ida Vai até a Fortaleza, né E volta com lancha Porque o difícil é essa logística de ir e voltar Então, bem legal Aí só chamar lá Agora, fora isso, quem quiser encarar É uma trilha bem longa Muita subida Dia de chuva pior Escorregadio Né, quem não tá acostumado tem o perigo A trilha é longa, gente É muito longa Tem trechos com riscos de cair, né É, não é uma trilha muito com piso uniforme, né Tem muita pedra, muito Muitas raízes Então, quem não tá acostumado pode ser difícil E tá lindo, gente Eu vou até a Praia do Bonetim Se você quiser Continua aí no vídeo que eu vou até a Praia do Bonetim Vou mostrar como é que tá lá hoje Porque aqui tá surreal E eu fiquei triste de não trazer a máscara Mas já era Não dá pra voltar Vou continuar Ó, o sol batendo Tarde, gente Acabei indo pra casa almoçar Cheguei lá na trilha de Vicar Tava bonita, né Aí voltei pra almoçar Vim aqui pra Vermelha do Sul, ó Ó, fica lá no cantinho direito Lá, com o mar é mais calminho Lá Tá ali, gente Vim aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.